Os líderes do G20 encerraram nesta quinta-feira a reunião de cúpula em Londres com a promessa de destinar mais de 1 trilhão de dólares para combater a crise financeira global. A maior parte desse dinheiro, 750 bilhões de dólares, vai para o FMI. Um investimento de 250 bilhões de dólares vai impulsionar o comércio global, e outros 100 bilhões de dólares vão ajudar os países mais pobres. O G20 também se comprometeu a impor sanções aos países que se recusarem a adotar as regras da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico para combater a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal. A cúpula do G20 concordou em tentar retomar as negociações sobre a rodada Doha de liberalização do comércio internacional na próxima reunião do G8. No final do encontro, o primeiro-ministro britânico Gordon Brown disse que os países farão um esforço fiscal para investir 5 trilhões de dólares até o final de 2010, na tentativa de proteger e criar empregos e aumentar a produção mundial em 4%. Os líderes mostraram otimismo com o resultado do encontro. Brown afirmou que uma nova ordem mundial está emergindo. Seu colega francês, Nicolas Sarkozy, que ameaçou abandonar o encontro antes do início da cúpula, afirmou que o G20 foi além do que jamais poderíamos ter imaginado. Já o presidente Lula ganhou um elogio do colega Barack Obama. Em uma conversa informal, o presidente norte-americano disse que Lula é o político mais popular da Terra. Após a cúpula, Obama declarou que a reunião do G20 representa uma virada na busca pela recuperação econômica global. Já Lula exaltou o papel do Brasil na reunião e afirmou que gostaria de entrar para a história como presidente que emprestou algum dinheiro para o FMI, além de pagar a conta dos outros.